Customizar, a palavra que você já deve ter ouvido por aí significa adaptar, personalizar. E por aqui, Cleusa, que é costureira de mão cheia, vai ensinar como transformar um vestido em duas peças diferentes e até preparar camisetas para o carnaval. E agora a gente vai mostrar com que rapidez e praticidade a Cleusa vai transformar esse vestido longo em duas peças, né? Vai ser um vestido mais curto e essa parte de baixo vai se transformar em uma saia calça, uma saia fashion, é isso mesmo? Isso, Mônica. Nós vamos pegar esse short e colocar ele por baixo para você primeiro ver a sequência, ver se vai dar certo, se é isso que você quer. De direitinho. De direitinho. Então ele vai ficar uma saia fashion. Uma saia longa com um shortinho por baixo, fashion. E essa transparência que está na mão. E essa transparência que está aqui na mão. Aí a gente vai cortar com bastante cuidado. Foi bem rapidinho, então. A Cleusa separou o vestido, a parte de cima do vestido longo, da saia que ele tinha. Já está prontinho. Isso aqui a dona já pode usar, né? Já pode usar. Está prontinho, a barra já feita, não comprometeu o vestido. Não vai precisar nem daquele acabamentozinho. Então vamos separar aqui, já temos a primeira peça. Agora a saia, ela vai virar uma saia short. Isso, uma saia short com a sua proposição. Na realidade é um shortzinho com a sua proposição de uma saia. Nós vamos abrir no rumo do zíper, porque ele tem um zíper. Aí a gente já abre só a parte do zíper, tem que ter cuidado de olhar o local que está o zíper, costura. Na máquina de costura, a Cleusa faz o franzido na saia e depois costura o short por dentro. E está pronto. O carnaval já está chegando e a Cleusa falou que é muito comum as clientes chegarem aqui pedindo para fazer uma customização dos abadás, das camisetas de blocos. E ela tem uma ideia aqui para passar para você que está em casa, né? A gente olhando, você consegue ensinar para a gente fazer em casa? Não é difícil? Não corre o risco de estragar a camiseta? Não, é muito fácil. Isso aqui, inclusive, você não vai precisar nem de máquina. Qualquer um pode pegar e fazer. E é um modelinho que estou usando muito, um coleirinha. Certo. Primeiro passo, nós vamos medir do ombro uns 5 centímetros. Para a gente poder... Aí você pode pegar um sabonete, até lápis de olho. Para fazer uma marquinha. Para fazer uma marquinha. No caso, eu vou pegar o meu giz de costureira, mas em casa pode ser qualquer um. Ou você mede uns 5 centímetros ou você mede com os dedos também. É o ideal. É o ideal. Fez uma marquinha aqui. Agora você vai pegar ombro a ombro dela. Aqui. Ombro a ombro. Para a gente fazer o meio do decote. Aqui no caso, eu vou fazer... Um decotinho V. Segundo passo, pego o tesouro, já está cortado, já está marcado. Corto o meu decote V. Em cima da minha marcação. Preserva a gola. E preserva a gola. Estou cortando só o tecido. E esse vai ser o charme da camisinha. Isso. Agora aqui, bem no rente à costura da gola, do decote aqui, eu vou cortando, ó. Para deixar... Acabamentozinho. Acabamentozinho da gola. Cleusa vai marcando o tecido e depois corta. Nem precisa ir na máquina de costura. E assim ela cria uma gola bem moderna e abertura nos ombros. Pronto. Uma camisetinha. Fresquinha, com o ombrinho de fora. Com o ombrinho de fora. Está vendo? Caidinha, com a coleirinha e com o decotinho V. Rapidinho. Pode fazer. Rapidinho. Se você faz em casa. E se não tiver o jeito para fazer, traz para você. Ah, que a gente resolve. E se não tiver o jeito para fazer, traz para você.